Bom dia pessoal, bom dia meninos e meninas, hoje já é gente uma segunda-feira, dia 1º de abril e é isso, eu vou gravar minha rotina pra vocês, a minha casa está mais ou menos organizada, eu vou mostrar pra vocês, é a Luna, tá aqui ó, dá oi Luna, Luna, dá oi e fala, bom dia, fala bom dia, gente, agora ela só quer ficar assim ó, com meu celular na mão, assistindo, então eu tô gravando com o celular do marido, e aí eu fico como, sem celular né, então, deixa a mãe sentar um pouquinho, então meninas, eu tô pesquisando um tablet, tablet, mas em conta né, não poderia fazer de vida agora, porém a criança não quer largar meu celular, então, tô pesquisando se eu acho um tablet mais em conta aí, baratinho, tá barato, tá 260, eu dei um tablet pra Vitória muitos anos atrás, quando ela tinha 10 anos, e eu paguei na época carinho né, mas o igual da Vitória que eu comprei pra Vitória na época, hoje tá 260, acabei de pesquisar, então eu vou ver um tablet bem baratinho, assim, mais em conta, pra mim comprar, porque eu tô sem meu celular, e eu não deixo muito tá, eu deixo assim, que nem a Góvia, eu tô dando uma ajeitadinha na casa, aí eu deixo ela assistir um pouco, pra ela ficar quieta, mas depois eu tive e falo que o celular ficou bom, pra ela poder brincar também, não ficar só no tablet. Então é isso, eu vou dar uma ajeitadinha rápida na casa, eu vou sair pra resolver os assuntos, a Luna vai ficar lá com a minha mãe, e Vitória não foi pra escalar hoje, ela vai ficar aí estudando, que ela tem prova amanhã, e à noite nós vamos ao cinema, eu, marido, a Vi, a Bruna, meu cunhado e meu sobrinho. A gente vai pegar um cineminha hoje, vamos assistir Capitão Marvel, e vamos hoje, que é segunda que é bem mais em conta, então eu vou até a escola da Vitória pegar o papel, né, pra ela pagar meia, e vou no convênio resolver a questão da fisioterapia, gente, que eu não consegui ainda. A Luna tem uma marquinha aqui na cabeça, e hoje tá bem irritada. Então, filha, fica aí. Então, meninas, é isso, eu tô aqui, ó, pra vocês, tô colocando aqui, ó, um arrozinho pra fazer, já lavei aqui, ó, então eu vou colocar, ai, tá pingando, louca, vou colocar aqui um arroz pra fazer, pra deixar pra vir almoçar, e aí tem ovos, minha mãe me deu uma dúzia de ovo, que meu pai comprou um monte de ovo, e aí ela frita um ovinho pra ela, né, então é isso, tudo aquilo ali, ó, de roupa ali, ó, pra organizar. Tá, é isso, ontem nós fomos pra igreja, eu, marido e as meninas, foi muito bom, né, já, pra começar aí uma semana abençoada. Então, que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada, cheia de conquista na presença de Deus, né. E é isso, gente, muito obrigada pela presença aqui, sou muito grata a Deus pela vida de cada um que está aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos todos, então bora aí pro nosso dia, e hoje eu vou mostrar mais, assim, o básico do básico, porque quer mostrar a gente no cinema, na verdade, né, porque faz dois anos que eu não vou ao cinema, é, dois anos que o marido não vamos ao cinema, então hoje nós vamos tirar o dia, assim, a noitizinha aí, pra nós ir no cinema, a Luna vai ficar com a minha mãe e com a minha irmã, minha irmã não curte ir no cinema, minha mãe também não, então elas vão ficar com a Luna, né, então só vai a gente mesmo, só pegar um filmezinho, ou comer alguma coisa, né, alguma coisa, porque pipoca eu não digo, porque a gente quase nunca compra pipoca, porque a gente não é fã de pipoca, né, eu coloquei uma coxa pra bater e vou colocar mais roupas. Então é isso, gente, vou colocar um arroz aqui logo e depois eu volto com vocês. Estou separando roupas aqui pra lavar, ó, vocês fazem assim também? Eu divido, eu separo, eu coloco as roupas coloridas, separo as roupas pretas e aqui eu separo as roupas da Luna. Nem sempre eu lavo assim, gente, quando eu tô com pressa eu ponho tudo junto, né, mas as pretas sim eu tento lavar separado por ser preto, senão fica cheio de pelinho branco, né, mas dependendo, se não tiver muita roupa minha, eu vou e coloco a da Luna junto com a minha, depende muito. Hoje eu não sei, eu vou colocar na máquina agora essas, se sobrar muito espaço eu coloco a da Luna junto, e aí vai com o mesmo sabão que o nosso, né. Hoje em dia, graças a Deus, ela não apresentou mais nenhuma alergia na pele, então a gente consegue hoje em dia usar o mesmo sabão. Ela tem o sabãozinho dela, mas quando não dá eu coloco tudo junto e misturado. Então agora eu vou colocar essas roupas pra bater, pra mim tomar banho e sair, aqui vai ficar organizadinho, ó. Minha mãe comprou uma caixinha de sabonete da Natura, novo, eu não sei que fragança que é, que cheiro que é, mas ele é bem cheiroso, aí ela me deu um, tava nesse saquinho aqui. Mas aqui vai ficar bem organizadinho, eu já deixei um arroz aqui fazendo, né, como eu falei, que eu ia deixar porque daí havia almoça. E ali são roupas que eu tirei do varal, eu vou dobrar, aqui eu já separei pra dar banho na Luna, que eu vou deixar lá na minha mãe, né. Então aqui eu vou pôr nela pra ela ficar na minha mãe, aqui a bolsinha que eu deixo lenço, fralda e uma troca de roupa. E aqui eu tô organizando as coisas, tem sapatos pra guardar e agora eu vou colocar isso pra bater. Meninas, ó, sobrou bastante espaço na máquina, eu tô precisando faxinar minha máquina, tá suja, mas não vai ser hoje. Mas sobrou bastante espaço, ó, então eu vou colocar a roupa da Luna pra bater junto. A minha máquina, ela é de 8 quilos, tá bom? A marca é da Electrolux, né, porque eu paguei 800 reais, eu peguei na promoção, fiz 10 de 80, né, e ela é muito boa. Nunca tive trabalho com ela, eu tenho ela há 3 anos, nunca me deu trabalho nenhum. Então eu vou jogar a roupa da Luna aqui pra bater junto. Ai, gente, tomei um banho correndo. Lavei o cabelo porque tava muito feio, meu cabelo já tá precisando fazer a raiz, né, o alisamento, mas eu vou esperar mais um mês, né. E é isso, eu coloquei só uma brusinha regata preta, calça e tênis, peguei aqui a minha bolsa, porque eu vou sair sozinha, a Luna vai ficar na minha mãe. Vi tá aqui, ó, ela vai lá na minha mãe com a Luna, ela tá com uma cara de quem tá com sono, e Luna tá ali brava que não quer deixar a Vitória por chinelo. Então bora lá, depois a gente conversa. E Luna tá ali, ó, ela vai ficar na minha mãe com a Luna. E Luna tá ali, ó, ela vai ficar na minha mãe com a Luna. e não tem ninguém no ônibus. Ônibus fretado só pra mim. Ai, sério, tá vazio, não tem ninguém. Eu peguei ele no primeiro ponto e não veio ninguém dentro, ninguém. E só eu entrei no ônibus. Agora tá começando a ter gente, mas é bom que eu vou sentadinha. Eu ando de ônibus, gente, não é mal. Agora eu vou chegar em casa, vou passar no mercado, pegar almoço pra Luna. Eu vou descansar e aí eu vou voltar com vocês. Só nova de ir pra igreja. Nova de ir pra igreja não, gente. É só nova de ir pro cinema. Pessoal, estamos de saída, agora nós vamos no cinema. Essa bolsa é pra deixar lá na minha mãe, que a Luna vai ficar lá. Coloquei só uma blusinha básica, bermuda, nossa. Calça e tênis. Minha bolsa, que é o que eu vou levar. Só prende o cabelo, não fiz nada. E bora lá assistir um filme. E lá eu gravo um pouquinho pra vocês. Meu marido tá aqui, ó. Então, oi, amor. Oi, amor. Vamos? Então, vamos, gente. As meninas estão lá na rua, então eu não vou mostrar elas. Então, bora, deixa eu. Depois, você me passa esse pedaço. Muito mais, muito mais. Sim, estamos aqui. Só dá um oizinho. Oi, oizinho. Tá caindo aí, meu? Tá caindo? Levanta, tá caindo? Segura, segura no carrinho. A Bruna vai pegar o quê? Dois por cartões? Pessoal, a Bruna tá ali comprando lanche pra levar pra dentro do cinema. E eu comprei umas besteiras aqui, ó. Nós somos os sacoleiros. Agora eu vou tentar enfiar tudo isso na bolsa. Segura, Vi. Porque não pode entrar, né? Tem que estar dentro da bolsa, né? Então, eu vou colocar tudo isso na bolsa e lá dentro do cinema eu falo com vocês. Vai, criança, vai. Vai, passeio. Não dá pra filmar aqui dentro, fica escuro. É. É, não é o flash, Azizinho. Só pra ter um pedacinho de nós aqui dentro. Acabamos de assistir o filme, foi muito bom, muito bom. É, assistimos aqui no Internacional. Então, pra quem tiver interesse, meninas, nós assistimos Capitão Marvel. E foi muito top, né, Bruna? Aham. Gostou, Vi? Nossa, muito da hora, ó. Nós assistimos aqui, ó. Capitão Marvel. Inteira nós pagamos na segunda-feira 11 reais. E as meninas que é estudante pagou 150. Vale muito a pena, porque é um ótimo dia pra vir no cinema na segunda-feira, não é não? E dia de terça também é esse preço. E dia de terça também é esse preço. Então, nós adoramos. A gente recomenda o filme, eu quero uma camiseta da Capitão Marvel. Eu assisti. Que filme? Eu assisti a fria. Super Milagre? Ai, é isso, Vi. É isso, nós vamos tirar umas fotinhas aqui. Então, viu?